Fala rapaziada, mais um vídeo do canal, estamos aqui direto da Florida Cup em Orlando, eu participando pela segunda vez, agradecer já a Florida Cup e todos os seus parceiros por mais uma vez estar me convidando aqui ó, Florida Cup que todo mundo acha que é só os jogos do profissional do futebol de campo, mas não, durante a semana envolve muitas atrações, inclusive hoje é o futebol, futebol com a minha equipe, sou eu, Ale Oliveira e Natália Gitler, mais dois empresários, como vão ter vários personagens aí divididos em várias equipes, está todo mundo de azul ou de vermelho, mas as equipes são misturadas, são dez equipes para acontecer, então durante toda a competição, toda a brincadeira, nós vamos falando com alguns convidados, alguns personagens e vai ser muito bacana e você não vai perder nada, valeu, até daqui a pouco. Deixa eu te falar, o meu confronto é Amaral, Rubinho, Denilson e o Fernando, vem cá Dena, vem cá Dena, vem cá Dena, vem cá falar no meu canal aqui, o Dena falou que não perde para mim nunca, vem cá Fernando, o que você acha Dena? Eu, a Natália e a Ale contra vocês quatro. Então, posso falar, conhecendo o Falcão, eu sei que ele está triste, eu vou ficar aqui. Eu sei que, não, não, ele está triste, a hora que o cara falou assim, Natália e a Ale Oliveira, ele fez assim na mesa. Eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, ele está triste. Vai ter alguma aposta? Na hora que você quiser. Vai pagar uma ajuda. Eu não corro não, pago. É? Pô, estou com o Rubinho, você é louco? E eu vou guiar o carrinho de gol. Tá louco? Manalzinho, o que você acha? Fala, você que está sempre no meu canal, o que você acha? Acho que a gente vai ganhar. Me despiacha, italiano me despiacha. Então a gente se encontra aqui depois. Vamos ver, então está desafiado. Sabe o que é o desafio? Vamos trocar a camisa depois. Pular no Lago do Crocodile. É um belo desafio. Do dinheiro para baixo para arrancar. Boa sorte, Fernando. Só de pôr. Não, boa sorte para administrar. Bom, gente, para vocês entenderem a regra. Passa aqui rapidinho para a rapaziada. Como é que é? Vai ser primeiro azul, depois o vermelho. Alternado. Correto. Aí depois cada um chuta uma bola. Cada um chuta uma bola. Aproveita a melhor bola. Aproveita a melhor bola para poder ir de lá. E as três bolas ficam na mesma posição da melhor bola. E depois segue também até acertar o buraco. Até acertar o buraco. Mas em ordem também. Correto. E só precisa de um do time para poder fazer o buraco para acabar esse buraco aqui. Fechou, então. Fechou? Não de nada. Mas vocês entenderam. Galera, agora é o seguinte. invadir aqui o canal de Falcão. Eu vou fazer cinco desafios facinho para ele de balãozinho. Vamos ver se ele cumpre. Aqui, ó. Vá de Vult rapidão. Cinco desafios rapidinho. Primeiro, zerinho. Vai. Vamos ver. Zerinho, com a coxa ou com o pé? Com o pé. Fazer com a coxa que você vai todo mundo fazer. Com a coxa ninguém faz, nem eu. Então vai. Completado. Agora vai. Bola na testa. Bola na testa. Bola na testa. Cinco segundinhos. É cinco desafios rapidinho. Completado. Agora... Parar a bola na coxa e beijar. Igual contra o Corinthians lá. Vai. Foi. E agora, deixa eu ver... Ah, um aí que você escolheu. Vai. Essa é levantada para você fazer depois. Nossa. E aí? Isso é morto. Levantada e morto. Essa é boa. Vai. Essa é boa. Ó, time junto. Começa junto e termina junto. Ultrapassa o Rubinho. Nós vamos ganhar. Salve, rapaziada. Sou o Luigi, filho do Falcão. Estou aqui na responsa de gravar aqui um pouco. Mostrar aqui um pouco para vocês. É... Chegamos aqui no primeiro ponto do futebol. Meu pai está ali, ó. Como é que vai começar? Você tem? O time dele aqui. Natália Gittler. Ali Oliveira. Ele vira para lá. Ele jogava ali. Meu Deus, você está falando. Ele jogava aqui. Passava a bola ali. Eu virava para lá. A bola correndo. Cuidado com o pacote aí, irmão. E jogar o Muleanil, você domina aí. Rapaziada, vai começar aqui o futebol. Mas eu já falei isso, cara. Tá, mas vai falar que agora eu vou começar mesmo. Fala o meu sonho. É agora, então. Opa! Opa! Vai no vermelhinho. Calma, 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 calma. Olha o chute do Alê. Você está de sacanade comigo, irmão. Falcão, eu sabia, Falcão. Ih, dedão, hein? De Torres até agora foi o melhor. Já assistiu o Denício, já assistiu o Amaral, já assistiu a Natália. Já assistiu o filho do Rubinho Barrichello. Agora falta só o Rubinho. Até agora foi o melhor que chegou mais perto. A bandeira está lá no fundo. Vocês estão vendo com o número 1. E a bola parou ali, ó. Estamos bem até agora. Eles não podem acertar agora. Eles têm que errar 1. Vocês chutam. Natália, bem. Só o Alê que eu preciso um pouquinho mais dele. Empenho. Não, Alê. Temos 9 buracos ainda. Fica tranquilo. Alê. Opa! Caiu o piscinão de ramo. Cuida da tua vida, irmão. Posso começar? Posso ir? Pode ir. Alê. Caiu o piscinão de ramo. Nada, nada, nada. Passou. Vou pedir para o Azul que tem show da Ivete no domingo. Se eles puderem. Vou abrir lá. Não, você não pode acertar, né? Não, você não pode acertar, né? Ai, caralho. Ah, tá bom, Amaral, mano? Você tem que dar um pouquinho mais devagar. Ei, cuida do seu time Amaral. Nossa Senhora! Olha o chute da lateral, irmão! Olha, bate! Molo do céu! Colore o seu chute. Olha, 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 olha. Cara, tem muita energia ruim da gente. Não, não, mas aqui tem boi. A energia estava pesada mesmo. Bate com o tendão, vai. Dá mais devagar um pouquinho, Alê. Devagar. Aí, pede apoio. Está longe, está longe da bola. Devagar, vai. Devagar. Mostra. Errou. Enterra, Denis. Errou. Enterra, Denis. Enterra, Denis. Vai matar. Vai matar. Então, a gente teve a chance, os três primeiros chutes ficaram muito bons e vacilamos aqui para finalizar. Tocou na quarta bola, mas está empatado. O segredo é que eu trabalhei na funerária com um buraco. Você acha que eu não ia enterrar a bola no buraco? Não, perdemos a chance de abrir um a zero. Vacilamos, vacilamos. Olha o chute do Denilson. Para aguentar o Denilson. Não pode perder por causa de aguentar o Denilson. Denilson? Sai daí, Denilson. Sai daí, Denilson. Deixa quem sabe jogar. Mas não se tapa lá na grama. Que isso? O que é isso? Faz malência. O que foi? Ele fez isso aqui? Não, não. Ele fez isso aqui, olha. Não, não, não. Vai de brincadeira, né? Ih, garoto, aqui não erra, mano, aqui não erra Boa, Paulinho Boa, Paulinho Falei ali que não vai dar pra você Irmão, deixa eu falar pra você Eu sei que você tá com vergonha do Alê, eu sei Tá com vergonha do Alê, eu sei Quem é o pior, o Alê ou o Rubinho? Irmão O Rubinho não dá, né, mano? Cadê? O Rubinho tá bem, mano, o Rubinho Tá melhor que o Alê Tá, não, ele tá chapando legal Ai, Rubinho É o seguinte, três anos atrás tinha kart Eu senti a mesma coisa, entendeu? Eu tive essa sensação Aí os caras quiseram trazer eu pra fazer um negócio que eu não tenho noção, entendeu? Não, assim, pede apoio Mas você tá cansado ou não? Você tá louco, tá um sal pra cada um aí, Tio É, final da Copa do Mundo? Mão do céu, que lua, meu caro Me respeita, porra! Quem é que me respeita, irmão? É uma pessoa só, só... Ai, 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 não, 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 não Eu falei, eu falei pra você Eu já enterrei três no buraco Irmão, irmão, irmão Valeu Já foi três buraco, tamo perdendo, velho Caramba Mas aí nós vacilamos, hein? De virada é mais gostoso Isso aí daqui a pouco a gente vai pro goleiro linha Mas eles tão indo direto, né? Nós estamos ruim de buraco hoje Mas eles tão precipitados Nós vamos pelas preliminares Vamos aquecendo É como se fosse um negócio precoce E outra coisa Nós vamos pegar a borda recheada Ah, entendi A massa fina eles comeram Exatamente Você, vamos pro goleiro linha no golfe Tá E aí nós vamos A Natália vai dar um shark ataque Não, senão não dá pra aguentar o Andenilson Pelo amor de Deus, cara Mas tá bom Eles tão com um chute Oso, oso, oso de virada é mais gostoso Tá Pessoal, vocês tão na contramão Não sei se... Bate e agora a gente vai virar o jogo Ah não, o Falcão 12 Se você não se inscreveu ainda Se inscreve Arrasta É o canal Canal 12 Ah, eu assinei já Capivari todo assinou Sabe aonde ele assinou também? Até na Zâmbia Na Tailândia Em Dubai Na Indonésia É o canal 12 Eu acho que eu tenho que pegar a curva aqui, né? Seca, mas se eu bater errado na seca Ela vai voar Vira na, 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 na menina Na Nath, mano Você vai andando Na Nath, mano Beleza, Falcão? Irmão Eu tava aqui que você roubou Vai, Danilo Vai, Danilo Fica a matar Fica a matar Fica a matar Vai, mano Vai, mano Eu tenho sapo Caiu É É Confirma, irmão Confirma, caralho Confirma, pô Confirma, azul, caralho Confirma, azul Confirma, irmão Vai, trouxe Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Calma que o time dele está abalado Eles estão brigando entre eles, hein? Terminando Eles estão brigando entre eles, hein? Calma que eles estão brigando entre eles Calma que eles estão brigando entre eles Calma que eles estão... Eu conheço o Falcão Só dois na frente Olha que o Falcão falou assim A gente tem que pegar um de lanchar A gente recupera, entendeu? Valeu, Oliveira no meu time Ele ficou uma tristeza, amor Agora a gente tem que tentar A gente tá em dois desvantagens Se a gente conseguir pegar um Que a gente faça dois anos A gente empata o jogo E vai ser agora, então Ainda tem cinco buracos Vamos tirar pelo menos um agora Mas se a gente tirar dois pra linha Fica ligado A gente vai pegar aqui, vou Não tem nada Vai Vai, vem, vou Vai, vem, vou Vai, vem, vou Vai, vem, vou Paral Paral Boa Entrou, entrou Ai, caralho Caralho, moro Vai, lei, ó Vai, lei, ó Vai, lei, ó Ai, vou Chegou a força Ih, acabou Opa No outro buraco Você vai perguntar de novo? Eu não tô entendendo É vantagem Vocês estão com vontade De três, de três, é Três, três Tá chorando Aquela música De Marrone Lágrima A lágrima Lágrima Vamos lá Ai, quase Ai, ai, ai Vai lá, Amaral Amaral De lado do pé, olha lá Essa é a minha bola Só pra ganhar crédito Só roda Excelente, Natalia Boa, Natia Mão Mão, lá ganhou Vem, filha Vem, bebê 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 Lindo Falou O que vai vencer Errou É isso É É A exploração da vibração Vamos ver Vai, vai Calma, gente Tem uma bola vindo Nem um buraco Nem um buraco A gente foi Ó, é essa Essa era pra gente ter tirado pelo menos uma Aí o Fernando, filho do Rubinho Que salvou eles Nossa, demais A gente foi muito esperto Os caras longe A tendência era eles terem um chute a mais Mas Como eles tem quatro chutando aqui, Fê Falei que essa daqui A tendência era a gente tirar um chute de vocês de vantagem Ah Mas você foi e salvou Que isso Os jogadores fizeram nada Você foi e salvou De volta pra corrida Quem é o favor, amor Eu falei pro Denilson Falei pro Amaral, gente Eu tô investindo em você Vou tentar, tá Não prometo nada Eu vou tentar aqui Foi uma Caiu lá Tá ótimo Salvou os caras Já acabou meu jogo Por mim tá Salvou os caras E foi e puto a bola Pai, sua bola foi um ano Deus Achei na hora Foi boa Foi boa Eu vou deixar aqui De novo Não é possível De novo Não é possível Não é possível O que é isso? Pode ganhar Não é possível Não é possível Não, tô Não tem goreiro Não tem goreiro O Rubinho e o Fernando O filho dele estão salvando Amaral e Denilson Agora estão salvando Agora estão salvando Agora estão salvando Agora estão salvando O Rubinho botou a primeira E o filho dele fez depois O que que eles estão fazendo? Eles têm uma mais que a gente Manda eles abrirem o olho Abra o olho Abra o olho Vamos por etapa Primeira etapa Quem ajudou o time azul? Eu e o Amaral Aí a segunda etapa Que é essa? Os dois Esse é time, irmão Ah, esse que é time Respeita Aí eu conheço o Falcão Que aqui nós já é 30 anos Lado a lado Aí o cara falou assim Natália e Alê Ele fez assim Caralho Ah, agora tem o Natália no meio Entendi Bom, último buraco agora Buraco 9 Dá 4 de vantagem Para o time azul Caímos 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 Acho que agora não tem mais como buscar Mas depois tem o Challenge Que é tipo uma cesta de basquete no chão Onde você tem que tentar acertar direto Vamos tentar ganhar aqui Esse aqui Vamos tentar diminuir a vergonha Achei que a gente ia ganhar Mas acontece Então vamos terminar bem Tentar tirar a vantagem aqui Pelo menos um pouquinho E buscar no Challenge Certo? Tô triste O cara chutando com o celular na mão Não pode ser muito bom Acerta, vai Vamos lá A autoconfiança é uma merda mesmo É, eu achei que eu era bom Rubinho Eu te amo Eu te amo, Rubinho Eu te amo Não é possível, cara Não é possível Hoje baixou o jogador no Rubinho Do filho dele e todo mundo Mata aí, mata aí, mata aí Acabou Acabou De novo essa merda? Mas mesmo assim Ai, não 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 Caralho Aí, ó Pra fazer essa merda aí, ó Põe a mão na bola Mas não Passou Tem que salvar eu Rubinho Vai, vai É nossa Ó, pá, tira um Tira um Agora é daí Vai Ah, é Essa valia dez Valia Tiramos um Tiramos um Ficamos com três Aqui Tiraram um Tão 3x0 3x0 Isso é goleada, né? Qualquer clássico Não acabou ainda Bom, primeiro jogo de rivalidade Contra o seu Denilson Vocês vão jogar contra o Legend Então, cara Estamos tudo contra o Denilson Aqui Toda vez a gente tá junto Não, a gente tá junto Aqui eu saí atrás, né? Vou ter que dar o troco nele no Legend Se não Pra aguentar ele vai ser difícil Gente, perdemos Valorizar o adversário Vem cá, valorizar vocês Perdemos aqui Denilson, Amaral, Fê, Fernandinho e Rubinho Foram campeões Cadê a Nath? Ô, Nath A Nath e o Alê foram embora sem falar comigo A Nath tá aqui Tem certeza? Eu vou te falar Não, na verdade Quem jogou muito foi o Rubinho Parabéns Rubinho, Fê Vocês levaram o Denilson e o Amaral nas costas O que é isso? O que é isso? Renan, quero você no Legend agora Legend? Show 3x0 pra nós Porque aqui é um time, tá ligado? Primeira etapa Denilson e Amaral Segunda etapa Rubinho Junior Rubinho Juvenil E Rubinho Profissional É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis Quem gravou isso? Você falou